O'Brien fitava um Winston com curiosidade nos olhos. Mais do que nunca tinha o ar de um mestre, dedicado a um aluno peralta, mas promissor. Há um ditado do partido que se refere ao controle do passado, disse ele. Repita-o, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Repetiu Winston, obediente. Quem controla o presente, controla o passado, disse O'Brien, sacudindo a cabeça devagar. Na sua opinião, Winston, o passado tem existência real? De novo, a sensação de impotência dominou Winston. Seus olhos contemplavam o mostrador. Não sabia qual resposta salvadora, sim ou não. Nem ao menos sabia que resposta acreditava a verdadeira. O'Brien sorriu levemente. Não és metafísico, Winston. Até este momento, não havias considerado o que significa existência. Faria uma frase mais precisa. O passado existe concretamente no espaço? Existe em alguma parte um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda acontece? Não. Então, onde é que existe o passado? Se é que existe? Nos registros? Está escrito. Nos registros? E em que mais? Na memória? Na memória dos homens? Na memória. Muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Nesse caso, controlamos o passado. Não é verdade? Mas como pode impedir que a gente se lembre das coisas? Winston, de novo se esquecendo do mostrador. É involuntário. Está fora do indivíduo. Como pode controlar a memória? Não controlou a minha? Os modos de O'Brien tornaram-se ríspidos de novo. Pousou a mão no mostrador. Ao contrário, disse ele. Foi você que não a controlou. Por isso está aqui. Está aqui porque fracassou em humildade e em disciplina. Não quer fazer o ato de submissão, que é o preço da sanidade. Preferiu ser lunático. Só a mente disciplinada pode enxergar a realidade, Winston. Crê que a realidade é algo objetivo externo que existe de per si. Acredita também que é evidente a natureza da realidade. Quando se ilude e pensa enxergar algo, julga que todo mundo vê a mesma coisa. Mas eu te digo, Winston, a realidade não é externa. A realidade só existe no espírito e em nenhuma outra parte. Não na mente do indivíduo, que pode se enganar e que logo perece. Só na mente do partido, que é coletivo e imortal. O que quer que o partido afirme que é verdade, é verdade. É impossível ver a realidade, exceto pelos olhos do partido. É esse o fato que deve reaprender, Winston. Exige um ato de autodestruição, um esforço da vontade. Deve se humilhar antes de recobrar o juízo. Fez uma pausa de alguns momentos, como se para permitir que suas palavras calassem fundo. Lembra-se de escrever no seu diário, liberdade é a liberdade de escrever que dois e dois são quatro? Lembro. O'Brien mostrou a mão esquerda de dorso para Winston, com o polegar oculto e mostrando quatro dedos. Quantos dedos tem aqui, Winston? Quatro. E se o partido disser que não são quatro, mas cinco? Quantos? Quatro. A palavra acabou numa exclamação de dor. O ponteiro do mostrador foi até cinquenta e cinco. O suor brotou em todo o corpo de Winston. O ar rasgava-lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos, que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar. Quantos dedos, Winston? Quatro. O ponteiro subiu a sessenta. Quantos dedos, Winston? Quatro. Quatro. Não posso dizer outra coisa. Quatro. O ponteiro deve ter se adiantado mais, porém, ele não olhou. O rosto largo e severo e os quatro dedos tomavam-lhe toda a visão. Os dedos estavam na sua frente como colunas, enormes, e pareciam vibrar. Mas não havia dúvida de que eram quatro. Quantos dedos, Winston? Quatro. Quatro. Pare, pare. Como pode continuar? Quatro. Quatro. Quantos dedos, Winston? Cinco. 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 Assim não adianta. Estás mentindo. Ainda acha que são quatro. Quantos dedos, por favor? Quatro. Cinco. Quatro. O que quiser, mas pare. Pare a dor. Abruptamente, achou-se sentado na cama, com o braço de O'Brien passado por seus ombros. Talvez tivesse perdido os sentidos por alguns segundos. Tinham se afrouxado os laços que amarravam seu corpo. Sentia muito frio e tremia descontroladamente. Os dentes chocalhavam e as lágrimas rolavam pela face. Por um momento, agarrou-se a O'Brien como um bebê. Tinha a impressão de ser O'Brien, seu protetor. De que a dor era algo que vinha de fora, de outra fonte. E que O'Brien o salvava dela. Aprende devagar, Winston. Disse O'Brien, gentilmente. O que eu posso fazer? Chora-me em gol. Como posso deixar de ver o que está diante dos meus olhos? Dois e dois são quatro. Às vezes, Winston. Às vezes, são cinco. Às vezes, são três. Às vezes, são as três coisas ao mesmo tempo. Deve fazer maior esforço. Não é fácil recobrar a razão. Tornou a deitar Winston na cama. Apertou-se de novo a prisão nos membros. Porém, a dor se foi. E o tremor parou, deixando-o apenas fraco e com frio. O'Brien fez um movimento com a cabeça. Dirigindo-se ao homem do avental branco, que durante toda cena estivera imóvel. O homem inclinou-se e examinou de perto os olhos de Winston. Tatiou-lhe o pulso. Encostou-lhe a orelha ao peito. Deu tapinhas ali e aqui. Depois, sacudiu a cabeça positivamente. Outra vez, disse O'Brien. A dor percorreu o corpo de Winston. A agulha devia ter atingido setenta, setenta e cinco. Desta vez, ele fechou os olhos. Sabia que os dedos ainda estavam ali. E que ainda eram quatro. A única coisa que importava era continuar vivo até passar o espasmo. Deixou de perceber se chorava ou não. A dor tornou a diminuir. Ele abriu os olhos. O'Brien puxou a alavanca. Quantos dedos, Winston? Quatro. Imagino que sejam quatro. Veria cinco se pudesse. Estou tentando ver cinco. O que deseja? Convencer-me de que vê cinco? Ou de fato vê-los? Vê-los de fato? Outra vez. O ponteiro devia ter ido a oitenta. Noventa, talvez. Winston só intermitentemente podia se lembrar por que a dor acontecia. Atrás das pálpebras cerradas, uma floresta de dedos parecia movimentar-se numa espécie de dança. Entrando e saindo, desaparecendo atrás dos outros e tornando-o a aparecer. Tentava contá-los, mas não se lembrava por quê. Só sabia ser impossível contá-los e que isto se devia à misteriosa identidade entre o quatro e o cinco. A dor diminuiu de novo. Quando abriu os olhos, foi para verificar que ainda viu o mesmo. Inúmeros dedos, como árvores movediças, corriam em todas as direções, cruzando e recruzando seu campo de visão. Voltou a fechar os olhos. Quantos dedos estou mostrando, Winston? Não sei. Não sei. Se me der dor outra vez, vai me matar. Vai me matar. Cinco, quatro, seis... Sinceramente, eu não sei. Está melhor. Olhe nos meus olhos. Com que país a Oceania está em guerra? Winston pensou. Sabia o que queria dizer Oceania e que era cidadão da Oceania. Lembrava-se também da Lestásia e da Eurásia, mas não sabia quem estava em guerra com quem. Com efeito, não tinha ciência de nenhuma guerra. Não me lembro. A Oceania está em guerra com a Lestásia. Lembra disso? Lembro, lembro. A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia. Desde o começo da tua vida. Desde o começo do partido. Desde o começo da história. A guerra continua sem interrupção. Sempre a mesma guerra. Lembra disso? Lembro. A 11 anos, criaste uma lenda em torno de três homens que foram condenados à morte por traição. Acreditava ter visto um pedaço de papel que os provava inocentes. Esse pedaço de papel nunca existiu. Você o inventou. Você o inventou. E mais tarde, veio a acreditar nele. Lembra agora o momento exato em que o inventou? Lembro. O Brian levantou os dedos da mão esquerda, escondendo o polegar. Aqui, há cinco dedos. Aqui, há cinco dedos. Vê cinco dedos? Vejo. E viu mesmo. Por um instante fugidio, antes de mudar a cena no seu espírito, viu cinco dedos sem deformidade. Depois, tudo voltou ao normal. E o velho medo, o ódio e o espanto, regressaram de tropéu. Mas houve um momento. Não se lembrava da sua duração. De certeza luminosa, em que cada nova sugestão de O'Brien encher uma área de vazio e se transformar em verdade absoluta. E durante o qual, dois e dois podiam perfeitamente ser cinco, se fosse necessário. E durante o qual, dois e dois podiam perfeitamente ser cinco, se fosse necessário.